E olha, em Arasatuba a chuva também causou estragos, dá só uma olhada no flagrante de uma telespectadora do SBT Interior. A Priscila de Oliveira dos Santos mandou esse vídeo pra gente pelo WhatsApp. Dá só uma olhada como ficou a casa dela depois da chuva da madrugada de domingo. Ela mora no bairro Beatriz, em Arasatuba. A telespectadora conta que toda vez que chove é esse transtorno. Segundo a Priscila, atrás da casa dela tem um terreno e toda a água com lama escorre, alagando tudo. Móveis, alimentos e roupas que ficam molhados. A Prefeitura de Arasatuba disse que a demanda já foi enviada ao setor de fiscalização da Secretaria de Obras. Uma equipe será enviada ao local para reconhecimento e avaliação das providências que devem ser tomadas.